Bala até no vento Passa aí forte essa merda Eu não sei passar forte essa merda Nem vou ganhar, nem vou perder Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei 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 Ah, eu preciso estar montado Chego ele lá dentro Tomei errado Nem quem vai ganhar Nem quem vai perder Não sei se vai ganhar também Tomei bolada Tomei 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 Caso Tomei Não, não tá nunca. Eu continuo em violino. Errou. Eu achei uma pessoa velha. E aí, ô? E aí, ô? Não, mas só que a gente foi confundindo. Vai, vai, vai. Bata na... Bata cima, irmão! Bata na pareja, irmão! Eu não joguei essa que eu sabia. Tineu, olha que jogada linda, Tineu. Olha que jogada linda, Tineu. Olha que final linda, Tineu. Não sabe aonde, mas vai ter um final bonito aí. Tineu? Olha que final lindo. Tineu, olha que final lindo. Ele tá todo zóio Só com dois, dois por dois Todo zóio Ele tá todo zóio Esse é o final lindo Esse é o final lindo Lindo? Esse é o final lindo Show de bola Show de bola? Calma, calma Muita calma nessa hora Calma E algo meu? Acho que vai deixar Vai deixar se não ser pago Pedal de passo, barfaço Come, mata E faz a tua matura Mas já tem uma fome Mata, fome O sapete tá indo pra onde, Neu? Pau até no sapete, Neu? Tá fazendo na obra Um monte, Neu Muita aula pra aprender Vê que isso aqui não tem como o cara ganhar Apesar Apesar Não tem como o cara ganhar no outro, Neu? Tem não Ainda não Ainda não Ainda não Não tem como o cara ganhar no outro, Neu? Ainda não Sim, come Vê que isso aqui não tem como o cara ganhar no outro Não Eu tenho duas pedras Bem defendidas Tô vendo Duas pedras bem defendidas Duas pedras bem defendidas Tô com o rola Com o rola que eu quero jogar Eu quero jogar Tudo o caminho tem Ele de volta Eu quero jogar Pode ir a arma que vai jogar Nós percebemos que tudo aqui não gosta Nós percebemos que tudo aqui não gosta Sim, de prata Tá, 4x4 aqui Vou dormir direitinho Não, quem dormir eu Se você tá no dia 4x10 horas Não, não Aqui não tá Aqui vai ser jogo até meia-noite Sacou aqui Pra ele ganhar Se fosse dama, ganhava Mas não é peça Se fosse dama, ganhava Mas é peça Já liberou a... Ué, liberou a minha perda? Liberou Ele liberou a minha perda? Liberou Vai mais pra frente Liberou a minha perda, doido Liberou Ha, bonquilho 6x7, nada doido Mas 5x4 pra ele dar 5x10 Bom jogo Você pedei pra Chaolin Chaolin, hoje tá melhor aqui Rapaz, não, eu dei Pega o moleque aqui ali que é melhor Não, eu voltei amanhã Agora hoje não tem a ganada não Fica frio que eu vou Não, não descarta não Porque eu tô zoio Pega a muleta com nós Isso aí, rapaz Tá parado isso aí Não, que medo Você força o pé menos, rapaz Não, eu quero a muleta E para de comer carne de porco, moço Para de andar Não